Eu fiz uma enquete recentemente no Instagram, no perfil do Quadrins na Sarjeta, perguntando se valia a pena um vídeo sobre Zack Snyder. Tá saindo o Snyder Cut, da Liga da Justiça, tá todo mundo comentando sobre Zack Snyder. E o que deu foi que saísse o vídeo, mas foi páreo duro. Tinha gente que achava que não valia a pena eu falar de um cineasta tão medíocre quanto o Snyder. Pra agradar gregos e troianos, esse vídeo vai ser mais sobre linguagem dos quadrinhos. O que eu vou falar aqui? Eu quero comentar sobre a adaptação de dois quadrinhos, especificamente, 300 e Watchmen, e mostrar como que o Snyder, por ser um cineasta completamente analfabeto, um analfabeto funcional, mas também um picareta que não gosta de quadrinhos, ele diz que gosta, mas ele não gosta, ele simplesmente olha pros quadrinhos como se fosse um storyboard, porque ele não tem ideia própria, o quanto que isso pode dar certo em alguns casos e dá profundamente errado em outros. Então vamos começar falando de 300. 300 de Esparta foi um filme bastante elogiado. Ele é considerado uma adaptação fiel, eu não vou entrar aqui no papo de como que fidelidade é problemática, existem excelentes adaptações que não são fiéis, fiel é uma construção discursiva, enfim, isso fica pra um outro papo, mas o fato é de que há uma correspondência muito grande entre o quadrinho e o filme. Só que aí é preciso considerar o seguinte, o 300 é do Frank Miller. E quem é Frank Miller? Frank Miller é um cara que tem como principal referência o Weisner, e o Weisner é de uma geração ali, de um grupo de quadrinistas que se apropriaram da linguagem cinematográfica, lá no The Spirit, desde aí o Weisner já trabalha a partir de recursos altamente cinematográficos, seja pelos enquadramentos, seja a partida na sucessão de quadros ampliando ou distanciando um objeto que simula um traveling in, traveling out, zoom in, zoom out, seja pegando uma mesma imagem e fragmentando ela por sarjetas, produzindo uma sucessão de quadros, o que dinamiza e vetoriza a leitura e que facilmente se traduz com uma panorâmica num filme. O Miller faz tudo isso, faz tudo isso com maestria. Só que também tem um recurso que o Miller faz e que é facilmente traduzido para o cinema e que a gente vê isso, olha, não lembro de um quadrinho que não tenha isso, que é ele tensionar a ação por vários pequenos quadros, ele faz isso em duas páginas, quatro páginas, às vezes seis, mas não vai muito mais que isso, e aí tu vira a página e tu tem uma splash page. Vou mostrar para vocês no 300 para não parecer que eu estou inventando moda, assim, que vocês têm que ir atrás para dizer que eu estou mentindo. Olha assim, olha aqui nesses momentos aqui, temos por exemplo, aqui, muitos quadros, texto, aí vira a página, pá, uma grande ação contemplativa. Outro momento, tem mais do que dois, viu? Só peguei dois para não ficar chato. De novo, texto, quadro, fragmentação da ação, tensionamento da ação e... pá, mais uma grande splash page com esse distensionamento a partir da ampliação da imagem. Claro, o Miller não é assim tão esquemático, ele vai fazendo isso às vezes de maneira menos formulaica, ou seja, às vezes tem quadros mais fragmentados nos cantos e no meio ele faz um quadro mais amplo para trabalhar esse tensionamento e distensionamento, enfim, ele é muito bom nisso. E ele trabalha isso sempre vinculado ao tipo de história que ele conta. São histórias que exigem essa linguagem. Percebam, levar isso para o cinema é voltar para casa, entende? É dar uma volta de 360 graus, porque isso, pô, 300 até já é em widescreen. O que o Zack Snyder fez, portanto, foi porra nenhuma, entende? Ele só teve o trabalho de olhar para aquilo tudo e fazer um storyboard. Ele até acrescentou uma coisa ou outra e dá para ver o que ele acrescentou. Deu uma embaralhada um pouco na história, entende? O que eu quero dizer, Treze Sparta é um quadrinho muito fácil de adaptar, entende? Ele já é cinematográfico, tanto pela poética do Frank Miller, quanto pelo quadrinho em si, que reforça essas características cinematográficas. Só que o Watchmen, gente, e aí vem o lance, o Watchmen é completamente diferente. Não sei se alguém aí que me assiste gosta do filme, tá? Mas se gosta, me desculpa, mas eu preciso dizer o seguinte. O filme é um lixo. É uma montanha de merda. Se a gente empilhar todos os defeitos do filme, a gente, inclusive, vai para a estratosfera, tamanho colossal de bosta que é esse filme, tá? Mas eu vou me ater, não vou ficar falando de todos os defeitos do Watchmen, do Zack Snyder, que é um nojento. Eu vou falar sobre essas questões. O que é diferente do Watchmen, do Alan Moore e do Gabe Gibbons? Começa pelo ritmo. Ele tem enquadramentos cinematográficos também, mas ele não tem uma decupagem cinematográfica. E isso, galera, isso muda tudo, tá? Notem uma coisa. O Watchmen, ele é todo composto por uma grade regular. São sempre nove quadros por página, com três tiras de três quadros, todos do mesmo tamanho. E isso se repete, se repete, se repete, se repete. Isso é feito para produzir uma proposital monotonia. É estratégico isso. Contudo, existem momentos que isso é mudado, claro. Quando é que isso é mudado? Quando tu quer intensificar o que é mostrado. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Estamos aqui, nove quadros por página. Vira a página, que é quando o Zimandias é atacado. Pá! Muda o layout. Outro momento, que daí não tem a ver com ampliar as imagens, mas fragmentá-las. Não ampliar os quadros, mas fragmentá-las. Nove quadros por página. Vira a página, que é o pesadelo atômico do Coruja. Ao invés de nove, nós temos dezoito. É isso? Não estou vendo aqui, estou mostrando. Não, é menos que dezoito. É dezessete. É dezessete. Olha só. O pesadelo que é dezessete. E no último episódio, sei lá se estou estragando para alguém, existe ainda algum ser humano vivo que não leu ótimo. No último episódio, que é quando a entidade alienígena destrói a Terra, nós temos Splash Pages, né? Qual é a diferença disso para o Miller, tá? Pode dizer que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, tá? Não é. Vamos lá. O que o Watchman faz, assim, vamos lá, retomar. O que o Miller faz? O Miller, ele tensiona e distensiona, ele tensiona e distensiona a ação, certo? A partir desses recursos de fazer quadros menores e quadros maiores, quadros menores e quadros maiores. Distensão, tensão e distensão. O Watchman, ele vai fazer um procedimento completamente diferente. Ele vai intensificar mais ou menos o que é mostrado a partir de uma ampliação ou de uma fragmentação. Por quê? Porque como ele tem um ritmo fixo, qualquer mudança intensifica a importância do que é mostrado. Só que o que é mostrado não tem a função de distensionar ou tensionar. Ele só ganha maior intensidade, maior relevância por causa dessa mudança. Então, ambos os recursos, obviamente, interferem no ritmo narrativo, ajudam a dar ritmo à narrativa. Só que o Watchman, se você pegar ele como um storyboard tal qual, na verdade, você vai produzir um filme muito estranho. Porque é um filme que tem longos períodos com um ritmo padrão, entende? Porque é um layout de nove quadros por página, então ele teria que ter um ritmo regular, completamente regular. E aqueles momentos onde esse layout é quebrado, não se trata de botar uma câmera lenta, que é o que o Miller te entrega de cara. Não, se trata simplesmente de tentar dar mais atenção para algo. Como é que tu dá mais atenção para algo sem botar uma câmera lenta? Sem botar uma música? Teria que se pensar um recurso. O Zack Snyder é um imbecil, ele não consegue pensar em recurso nenhum para isso. Ele começou a enfiar a câmera lenta nesses mesmos momentos onde tem essa quebra de layout. Só que, se tu for fazer isso, não dá certo. Percebam que não dá certo. É muito diferente. Não é cinematográfico o ritmo de Watchman. O Watchman não é um gibi que se entrega para ser adaptado cinematograficamente. Ele exige, de fato, uma tradução. Talvez fosse o caso, aqui estou jogando uma ideia, de que esses quadros que rompem o layout padrão do Watchman, eles deveriam ser repensados para um filme, mas deveriam daí ser enquadrados de outra forma. Assim, um clichê. Talvez o filme teria que ser assim, mas só para ficar claro o exemplo que eu quero dar. O filme teria que ser todo em preto e branco, e daí no momento que tu quer destacar alguma imagem, aí ela é colorida. Sacou? Isso seria o equivalente cinematográfico a isso que o Alan Moore e o David Gibbons fazem. É muito diferente do que o Frank Miller faz. E isso o Zack Snyder jamais vai entender. E como ele não entendeu, quando ele adapta o Watchman, ele acaba querendo ver o Watchman como storyboard. E o que você acaba perdendo com isso? Se perde tanto a estética quanto a narrativa do Watchman. Por isso que o filme do Watchman é um filme que não consegue tocar, tanto esteticamente quanto narrativamente, e sobretudo discursivamente, na crítica ao gênero dos super-heróis. Isso não é só uma questão de roteiro. Tem a ver sim com estética, tem a ver com ritmo. Por isso que quando o Snyder acaba botando câmeras lentas, contraplongês, música suntuosa, enfim, todos esses clichês nojentos que ele faz em todos os filmes dele, ele acaba esquecendo de perceber, ele não percebe, eu acho que ele percebe, mas ele finge que não percebe. Que se você faz esse tipo de intervenção no quadrinho do Watchman, tu desfigura ele completamente. E olha que eu nem estou falando do final do filme que foi alterado, que também é uma imbecilidade sem tamanho, porque no momento que tu diz que o Dr. Manhattan destruiu as capitais, e não foi essa entidade alienígena, tu está dizendo que uma máquina, um acidente nuclear, mas de nacionalidade, ele tem uma porra de uma nacionalidade, porque ele é um americano, foi o que destruiu o mundo, então tem que fazer uma aliança para destruir ele. Ok, isso momentaneamente pode dar certo, mas isso é causar uma cultura de ressentimento tão grande no resto do mundo, que logo em seguida ia ter guerra. O Osimandias tinha que ser muito burro para ter um plano desse, mas faz todo sentido em virtude das pessoas burras que fizeram esse filme. Então é isso, segue a gente lá no Instagram, estou deixando lá resenhas e outros conteúdos, arroba QNSSarjeta, e se você é fã do Snyder, enfim, joga purpurina para esse cara aí, que é um reaça homofóbico burro para cacete, eu só tenho algo para te dizer.